Música 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 É o mesmo que eu sou Música A doce e tal me acompanha Eu vou Eu vou encerrar onde eu sei Se eu sair e ganhar Pegar pra daí que eu me deixo pra por isso Isabel de sol aberto pelas ruas A dor se torna a minha fofinha Eu vou ver o melhor Eu também sei, pra onde não sei Só sei que carrega a ventinha pra já entender E para o ventre, a cabeça que eu perguntei Para ouvir o caminho caminhar A ventinha mostrar nessa alegria ali Só que assim não tem a fim Mas se tiver um tempo a falar Quando não morar Vai, volta o meu amor